Michigan Cards apresenta Programa Semente do Bem Resgatando os valores da família, do trabalho e da fé Olá, seja bem-vindo ao programa Semente do Bem E o tema do nosso programa de hoje é uma palavra de Deus que diz A alegria do coração transparece no rosto, mas um coração angustiado oprime o espírito Veja só que palavra bonita, que palavra abençoada que pode mudar uma vida Você já notou, já observou que as pessoas mais sorridentes, as pessoas mais bem-humoradas Elas têm uma sobrevida maior, elas têm mais saúde, têm mais jovialidade Têm mais amigos, têm mais disposição, têm mais ânimo para a vida É, é verdade Quando nós chegamos no nosso local de trabalho e que a gente abre um sorriso para um colega de trabalho Dizendo bom dia Aquilo, quando a pessoa faz, é como se fosse assim uma porta nova Que estivesse abrindo para aquela pessoa que escutou o bom dia Mas principalmente para você que deu esse bom dia Muitas coisas podem ser transformadas com um sorriso Às vezes um sorriso muda uma vida de uma pessoa No momento que a pessoa está se sentindo deprimida, triste, aborrecida Você chegar e dar um sorriso Bom dia Vem dar certo Palavras de ânimo, palavras de incentivo para essa pessoa Com certeza a vida da pessoa muda É um antídoto poderoso Para os males físicos, mentais e também espirituais O sorriso, ele tem o poder de contagiar o ambiente A alegria, o bom humor, coisa de Deus Porque a alegria, quando ela vem de dentro para fora Aí sim ela é verdadeira Não é aquela alegria movida de fora para dentro Através de bebida alcoólica, de droga e outras coisas mais Não, é aquela alegria do coração, do sentimento Que você está em paz com a vida Eu vejo assim que na realidade o sorriso, o bom humor Ele é assim uma forma de manifestação da gratidão da pessoa pela vida Quando a pessoa se sente grata a Deus por tudo que tem Mesmo que seja pouco Mas que é o suficiente para a sua vida Essa pessoa com certeza é amiga do sorriso E eu quero deixar-se uma mensagem hoje especial para você Que ainda está com uma certa dificuldade de sentir alegria e prazer de viver Quero dizer para você que com certeza O seu sorriso é o seu cartão de visita Mas nós teremos outras oportunidades para falarmos mais ainda desse assunto Fique com Deus e até lá Michigan Cards apresentou Programa Semente do Bem Resgatando os valores da família, do trabalho e da fé Seja peer naicação E a pessoa 15% A pessoa 15% Que continuou? Tão ali Gas A pessoa 15% Obrigado.